Vamos lá, gentileza da Academia da Mente, boa terça-feira, vamos começar aqui mais um dia. Ontem começamos a falar um pouco do nosso tema da semana, a laboriosidade. Nós vimos que laboriosidade vem do labor, que é originalmente do latim, está relacionado ao trabalho, mas que laboriosidade não é labor. Labor está relacionado ao trabalho, mas a laboriosidade é, na verdade, uma ação de carinho ao trabalho, de praticar aquele trabalho com a melhor das suas forças. Porque, para muita gente, o conceito de trabalho é aquela função que vai lhe gerar riqueza, né? Então, é aquele trabalho que você vai receber algo por aquilo. Mas muitas coisas, além desse trabalho formal, dão trabalho. Quando você vai varrer uma casa, por exemplo, você não vai acabar de varrer a casa e vai tirar riqueza a partir daquilo. Às vezes, varrer a casa é só para higiene, é só para uma questão pessoal. Desassociar um pouco a palavra trabalho a essa função de gerar riqueza é importante. Como a gente falou no latim, trabalho braçal é referido pela palavra labor. A palavra trabalho, etimologicamente, ela é até um pouco mais recente e deriva da palavra tripailio, que era um instrumento utilizado para selar os cavalos. Depois também foi criado um instrumento de tortura que levava esse mesmo nome. Então, a palavra trabalho deriva de uma carga histórica pesada, né? Quando a gente fala trabalho, a gente traz esse conceito de algo que vai ser penoso, algo que vai ser difícil. E o trabalho acaba virando régua para muita coisa no nosso dia a dia, né? Ah, deixa comigo que eu faço isso aí. Isso aí não vai dar nem trabalho. Ou então, quando a gente vai pedir alguma coisa, a gente fala, Ah, se não for dar muito trabalho, a gente muitas vezes vai se desenvolvendo durante a vida com a ideia ali de que o conforto, estar bem, é estar ali na beira da piscina, de sandália, jornalzinho do dia. Isso é sem trabalhar, sem ter alguma coisa que tire muito esforço. Mas para você estar ali na beira da piscina, alguém vai ter que limpar a piscina, a piscina vai ter que estar limpa. E isso vai gerar trabalho. Tudo envolve trabalho no nosso dia a dia. Uma vida de beira de piscina, de sandalinha, é uma vida que vai flertar diretamente com a preguiça. E a preguiça não é uma virtude. A gente sabe que a preguiça, na verdade, é considerada até um pecado. A mente preguiçosa é muito próxima de uma mente depressiva, uma mente que não encontra prazer nas coisas. Na correção de ontem, a gente falou sobre a medonia, né? Que seria aquele sintoma da depressão de não encontrar prazer em nada. Quando a gente pensa numa pessoa preguiçosa, a gente pensa nessa pessoa prostrada, numa pessoa deitada ali, colocada o dia inteiro. E como a gente está na academia da mente, o lugar de manter a mente ativa, a gente se opõe diretamente a esse tipo de comportamento. Comportamento que entra na rotina. A gente fala muito sobre isso, sobre quebrar a rotina. A gente já falou sobre sair da zona de conforto. A palavra conforto é muito boa. Quem quer sair da zona de conforto? Pra estar disposto a isso, pra estar disposto a encarar novos desafios, nós temos que estar dispostos a nos dar ao trabalho. E pra nos dar ao trabalho, é importante ter a laboriosidade. Ainda vamos falar mais sobre essa virtude durante a semana, mas pra agora, eu quero seguir nossos exercícios aqui na página número 2. O primeiro exercício vem aqui com o nome decodificando, vocês vão ver destacado aqui do lado, e eu leio o enunciado pra vocês. Utilize a tabela para descobrir as palavras. Tranquilinho, né? A gente tem ali uma tabela com os números em cima e as letras embaixo. Então a gente tem 1, 2, 3, 4, 5. De 1 ao 0, ali são 10 números, e temos também 10 letras colocadas. Do lado direito, a palavra tem 0, 1, 6, 4. Ah, eu sei que o 0 é o P, o 1 é o A. A palavra já começa com um PÁ. Tranquilo, vocês sabem fazer esse tipo de exercício. Nem vai dar tanto trabalho. Façam aí e vamos pro próximo, pessoal. E aí, seguindo nossa página 2, um pouquinho abaixo, bolas de milhar tá aqui colocadas. Temos 27 bolas de milhar, pessoal. Um grupão de bolas e uma balança de dois pratos. Vocês estão vendo ali a ilustração, não é isso? Eu quero descobrir qual é a bola mais pesada dessas 27, só que eu só tenho 3 pesagens que eu posso fazer ali. E aí, como é que eu vou resolver isso? A Van tá aqui comigo e ela deu uma dica. Ela falou que quando a gente vê as 27 bolas de milhar lá colocadas, nossa vontade é dividir em dois grupos e botar os dois grupos na balança, não é? Só que 27 divididos pra dois não vai dar igual pra cada grupo. Então, a dica da Van foi a seguinte. Ao invés de dividir 27 em dois grupos, divide 27 em três grupos. De repente, assim pode ficar mais fácil pra vocês. Tentem resolver aí se encontrarem outra maneira. Mandem pra gente, tirem dúvida. Estamos à disposição no WhatsApp. Vamos lá, resolvam esse problema e até amanhã.